Música Muito papo, pouco referência Jovens natos, cheios de experiência Muito para, falta de insistência Morde a casa, papel, é resistência Cada vez mais forte, bomba nuclear Rap não é topo, nunca é seu lugar Você te gosta de ser na balada Dentro do campo é minha titular Cheio de peso, armamento russo X ano na costa, não é percurso Capite note, ela é só culoso De olho subriba, já não sei de poço God, bless, ei Jovem paquês que de meu Luta com o cara, pandine de meu Conquista com o merda, o que é que ele é de seu God, bless, ei Jovem paquês que de meu Luta com o cara, pandine de meu Conquista com o merda, o que é que ele é de seu Na nova geração, versátil Muita pensa, maquilha e afeça Anos de ponte, patica e nesfaz Anda com Deus, nunca ilumina Tenho tempo parado, tô com todas Passa o sigilo sem agitantes Negócio na rap, trabalho sério Linha e tchau meta pra alcançar Tudo que eu faço em teu votação Dentro do rang, mano, dança e campeão Chamba, chão, cena, dança e do ron Passa a bola agora, você põe a mão no Nixon Tegra, de tanto que ele habita e toma título de assassino De tanto passa a grama estreta e não fazer o cassino Tegra, de branca essa fala de signo Já está bom de recreio, gosto e não esqueça tô cassino Giro pra todo lado de Santiago, Moc e Medino Acho que está notável, mas nos produtos é sempre frino Traz daquela vida estávendo, me conhece Trata desse tabias, mano Ma, ha, já não começa a forma Ha, ha, não só subi de escala Ya, ha, só focado na rala Chá, o hormônio, tipo a modinha, a fronte que te instala Ah, pesquisa em nome, mano, curta sintoniza Ah, recebi conteúdo na crânia, tipo bala Ah, sem rima, choque, entonha expulsão de minha boca Cuidado com o consumir, consumir depois de fuga Ei, do, minhas barreiras existência Nunca prova resistência, comprovado o facto de ciência Hum, de grã, you know, we suck about the street de vivência Trânio está na transcendência, mano, nunca cria tendência Nunca cria tendência Já não começa a forma Não só subi de escala Só focado na rala Chá, o homem, tipo a modinha, a fronte que tá Chá, as eu sou o comprendida O homem com que tá